O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor E o ungi para ser rei com meu óleo consagrado Estará sempre com ele minha mão onipotente E meu braço poderoso há de ser a sua força O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele Sua força e seu poder por meu nome crescerão Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai Sois meu Deus, sois meu rochedo Onde encontro a salvação Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor